A empresa terceirizada pela Sanepar, contratada pela Sanepar para fazer os buracos e depois tapá-los, ontem fez o serviço que a gente esperava. Uma obra numa calçada, lá na Arsindo Sardo, Zona Norte, lá perto do Jardim das Américas, para aqueles lados lá, finalmente aquele serviço foi feito. A gente lembra que um idoso com deficiência visual caiu ontem e ficou ferido nesse local. A resposta veio na tarde de segunda, horas depois que a TV Tarobá mostrou o caso de um deficiente visual que caiu dentro de um buraco aberto pela Sanepar, na Avenida Arsindo Sardo, Jardim Coliseu. Os servidores da companhia fizeram o conserto do buraco, deixando o seu Antônio, dono da casa, em fim tranquilo. Faz mais ou menos 15 minutos que o pessoal deixaram aqui, terminaram há pouquinho, resolveu. O concreto está fresquinho ainda? O concreto está fresco, as pedras viram-se, mas estão frescas. O buraco estava aberto desde o dia 28 de setembro, data em que a Sanepar resolveu o problema de um vazamento. O deficiente visual envolvido na queda temeu que algo pior acontecesse. A pessoa não vai andar na rua porque o carro vai pegar. E o que entrar aqui cai nesse trem, não tem jeito de ver. Não é verdade? Uma hora uma grávida caiu, uma criança, entende? Eu sou um assíduo assistente do programa da TV Taralbá e do Cid Ribeiro e sem dúvida a gente vê vários buracos nas ruas aí que abrem, ficam 15, 20 dias e buracões. O meu buraco foi um buraquinho, mesmo assim infelizmente caiu um deficiente visual dentro dele. Com o buraco consertado, resta agora a poda da árvore para que os pedestres possam passar com tranquilidade aqui em frente à casa do seu Antônio. Inclusive, esse serviço já foi providenciado por ele. Todo mês o meu jardineiro vem aqui fazer a jardinagem. E ontem ele ficou de vir, ligou para mim que vai vir de amanhã. E ontem ele ficou de vir, ligou para mim.